Fala galera, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo teórico falando sobre base de mana no limitado. É um tema que a galera pede bastante, a galera pergunta bastante. Já me perguntaram se tem algum aplicativo ou site que faz isso, que você bota o tech lá e calcula essa base de mana ideal. Então assim, não tem, tá gente? Não existe um algoritmo para determinar como construir a base de mana no seu deck de draft. Mas o que dá para fazer é calcular as probabilidades. No caso aqui, Frank Karsten é um Hall of Famer, PhD em matemática. Ele fez uma simulação, calculou as probabilidades de você comprar seus terrenos. Isso em relação às suas mágicas e o que elas exigem de mana. Aí ele lançou uma tabela aqui. Eu tentei mais uma vez fazer um PowerPoint falando sobre isso, mas eu acho que como todos os fundamentos sobre esse assunto vêm desse artigo do Frank Karsten, né? E ele atualizou esse artigo recentemente. Ele postou um update aqui no dia 2 de agosto de 2022. Então eu resolvi pegar aqui o artigo. A gente vai ler, né? Para quem não manja inglês. Então assim, se você recomenda em inglês, se você lê em inglês, eu recomendo que você leia o artigo você mesmo. Se não, a gente vai dar uma olhada aqui por cima, né? Fazer uma tradução livre aqui, falar sobre os tópicos. E discutir isso aí mais para a questão do draft. E aí depois eu tenho alguns decks de cubo aqui, de exemplos, para mostrar para vocês. Como que a gente aplica isso na prática. No próprio artigo aqui ele tem um exemplo de um deck Pioneer. Mas eu acho que mostrar alguns baralhos de cubo são mais interessantes para o propósito aqui do canal, né? Então vamos lá, galera. Aqui no começo do artigo ele fala que a criação de uma sólida base de mana é um dos aspectos mais importantes do deck building, com certeza. Porque você precisa castar suas mágicas a tempo, né? Não adianta você ficar lá com... Você botou um monte de mágica que custa duas mana branca no seu deck. E aí você compra uma planície, um monte de pântano e nunca vê a segunda planície e morre por causa disso. Você podia ter construído o seu deck melhor, né? Então, aqui é um pequeno sumário. Isso aqui são meio que os custos-chave. É um sumário dos resultados e depois a gente vai entrar nos detalhes. Então, assim, por exemplo, um custo de mana 5C. C é uma cor qualquer, tá? Uma carta, exemplo aqui, Drawner of Hope. X. E aí você tem um deck de 60 cartas, você tem que ter 9 fontes que produzam C no seu deck para castar ela no torno 6, com consistência. Vamos definir o que é consistência. O que é uma fonte de mana também. Uma fonte de mana, em linhas gerais, gente, é um terreno para dois mana daquela cor, é uma fonte de mana. Então, uma planície é uma fonte de mana branca. A gente está falando aqui de uma carta branca, como, por exemplo, Bunny Slayer Angel, que é 5, branca, branca. Se no meu deck de 60 cartas eu quero castar o Bunny Slayer Angel consistentemente no turno 5, eu tenho que ter 15 planícies no meu deck. No meu deck de 40 cartas limitadas, eu tenho que ter 10 planícies. Então, geralmente, a gente usa 9 planícies e 8 pântanos num deck de duas cores. Saiba que isso não é ideal. Às vezes você vai precisar fazer o seu Bunny Slayer na 5 para ganhar a partida, e vai ter alguma parte do tempo que você vai falhar, ó, 92.8%. Então, assim, 7% das vezes que você vai chegar no turno 5, você vai ter um Bunny Slayer e não vai poder castar. Se você só usar 9 planícies no seu deck. Então, aqui são o sumário por cima, como é que a gente chega nisso, né, galera? Então, aqui ele fala como é que ele mudou, né, o que ele mudou das coisas. Qual que é a definição de consistentemente castada? Os princípios aqui, você quer ter 89 mais M% de consistência. O que é M? É o valor de mana. Por quê? Porque quanto mais o jogo progride, maior a chance que aquela mágica vai ser muito mais impactante. Então, por exemplo, se eu não tenho um drop 1 no turno 1, tá tudo bem, saca? Eu posso castar ele depois, eu posso fazer uma Tap Land. Agora, se a minha mágica custa 5 e eu botei ela no meu deck, provavelmente eu espero que o impacto dela seja muito grande pra justificar eu botar uma carta cara no meu deck. Então, eu não quero, quando eu chegar no turno que eu devo castar essa carta, eu não poder castar ela porque eu não tenho terreno certo, porque ela é muito mais importante pra minha estratégia, saca? Então, a conta que mágica custa 1 mana, você quer castar com 90% de consistência, mágica custa 2 mana, você quer ter 91%, 3 mana 92% e assim por diante. A sua mágica de 7 mana, você quer ter uma consistência de 96%. Aqui você quer castar no turno certo, né? A sua mágica no turno M. E aí também a condição é que você comprou pelo menos M terrenos no turno M. Então, a suposição é que tem um número realista de terrenos no seu deck. Então, a gente tá supondo que o nosso deck de 40 terrenos, nosso deck de 40 cartas tenha 17 terrenos, como vai ser o caso no limitado. Às vezes você usa 16, às vezes 18, são casos bem específicos pra galera que pergunta Ah, e quando que eu posso usar 16? Quando que eu posso usar 18? A galera nunca pergunta quando que eu uso 18. A galera sempre pergunta quanto que eu posso usar 16, porque a gente não quer cortar carta, né? A gente quer ir na ganância cortar um terreno pra botar uma mágica a mais. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta deve ser não é quando eu posso usar 16, é quando eu devo usar 16. Eu acho que só deve usar 16 terrenos no seu deck se você não tiver sentindo falta de fonte colorida, porque usar 16 terrenos rola uma questão de falta de espaço, em que você não vai atingir esses números aqui pra castar suas mágicas constantemente. E segundo, se você não puder flodar, se você flodar com o seu deck e você for perder, eu acho que você pode considerar ir pra 16. Mas muita atenção nas cores das suas mágicas, tá galera? Eu lembro que em Eldraine era uma edição super color intensiva, assim. Eu já fiz um deck Boros, que era uma curva baixa e que usava 18 terrenos, porque eu precisava de 9 montanhas e 9 planícies. Se eu tivesse uma dual sequer, ou duas duais, tipo, se eu tivesse duas duais eu jogaria com 16 terrenos, porque eu teria 9 fontes, saca? Mas como eu não tinha, eu não queria jogar só com 7 de uma cor, ou só com 7 da outra, ou com 8 das duas, porque aí eu não ia ter a consistência pra fazer minhas mágicas. E aí quando você deve usar 18, galera? Eu acho que é melhor você usar 18 do que 17, se o seu deck for muito condicional em castar os 4 drops a tempo, se o seu deck for bem exigente em mana. Eu acho que em Dominária, que a gente vai ver agora, tem muita mágica com kicker. Você quer encaixar terreno extra por causa dos domain, provavelmente, no seu deck. Então, acho que usar 18 terrenos em Dominária vai ser mais comum, até que 17, talvez. Vamos ver o spoiler inteiro pra fazer uma tal suposição, né? Mas, assim, eu quase nunca vejo a galera usando 18 terrenos, e eu sempre vejo a galera tentando usar 16. Então, atenção nisso, tá, gente? A ganância pune sem dó. Então, aqui, pra esse artigo, em todos os propósitos, a gente vai supor que você tá usando 17 terrenos, tá? Porque o que preocupa aqui é a cor. Aí ele fala que o Commander tem um free mulligan, beleza. Aqui a probabilidade é baseada numa estratégia razoável de mulligan. Então, você vai mulligar mãos que tem 0, 1, 6 ou 7 terrenos. Aí você vai mulligar também mãos de 6 cartas, que se você botar lá no fundo, você vai ter 0, 1, 5 ou 6 terrenos. E você vai mulligar mãos de 5 cartas, que você vai ter 0, 1 ou 5 terrenos. Se botar duas no fundo, aliás, no topo. Esse aqui pras outras mãos. Tá, então é meio que uma estratégia mecânica, mas é poder fazer a modelagem aqui. E as suas únicas fontes de mana são terrenos e não tem card selection. Aí depois, no artigo, o Frank Karsten vai tratar a mana ramp, essas coisas. Mas vamos nessa suposição. A gente só tem terreno só. Pode ser terreno básico, terreno não básico. Então, assim, uma montanha, por exemplo, é uma fonte vermelha. Uma dual vermelha e branca é uma fonte vermelha e uma fonte branca, por esses propósitos. Um trioma é uma fonte branca, uma vermelha e uma azul. E assim por diante. Aí aqui tem o link pra simulação, pra quem manja de Piton. Pode ver o cálculo aqui. E aí o resultado é essa tabela aqui. Vamos direto pra tabela de decks de 40 cartas. Mas aqui tem pra 60 cartas, pra Iorion, pra Commander e pra Draft. Então, qual que é o resultado aqui, gente? Vamos lá. Ponto a ponto na curva, tá? O que isso quer dizer? Source C. Isso aqui quer dizer o custo das suas mágicas. E aqui a quantidade de fontes que você põe no deck, tá? Então aqui, por exemplo. C quer dizer mágicas de 1 mana. Drops 1. Então assim, pra gente poder castar nosso drop 1 consistentemente, a gente quer 9 fontes de uma cor. O que que é 1 C? É o drop 2, que só custa 1 mana colorida. Pra gente castar também o drop 2 consistentemente, a gente quer 9 fontes dessa cor. Aí a gente já vê a primeira contradição de um deck de draft que não tenha gasto nenhum pique em dual, sabe? Um deck com 0 dual lands. Então se eu tiver 9 montanhas, 8 planície, a gente vê que se a gente botar drops 2 da cor secundária, isso já vai começar a ter um conflito, sabe? Então, vamos olhar esse deck de exemplo aqui, ó. Isso aqui seria o primeiro exemplo que eu daria de cubo. Aqui eu tenho várias cartas que custam uma branca e uma incolor. Eu tenho várias cartas que custam uma preta e uma incolor. Aqui eu tenho dual lands, né? Eu tenho duas duais. Imagina que eu não tivesse. Então eu teria que escolher. Então eu vou usar 9 planície e 8 pântanos. Isso já vai me dar uma inconsistência de 10% do tempo eu não poder fazer minha carta preta na 2. 15% do tempo eu não posso fazer minha carta preta na 1, sabe? Se for minha cor secundária, no caso, se eu só tiver 8 terrenos. Então, assim, o básico, qualquer formato ilimitado. Ou você tem alguma na fixa no seu deck, alguma dual. Você tem que pegar isso eventualmente no draft. Ou as suas cartas baratas têm que ser da mesma cor, saca? Se tiver alguma exceção, tipo assim, se quase todas as minhas cartas for branca e eu tiver uma outra preta, isso não é um problema. Se eu tiver as duais pra eu fazer no turno 1, que vai dar as duas cores de mana, isso também não é um problema, sabe? Mas se for muito bem no meio, igual aqui, eu não tivesse essas duais, essas fontes duplas aqui, eu já ia ter uma inconsistência nos dois primeiros turnos do jogo, sabe? E o começo do jogo é crucial, especialmente no formato como o cubo, que o jogo é muito intenso, né? Quanto mais devagar o seu formato, menos isso te pune, tá? Mas muita atenção nisso, galera. Então, ou você tem algum fixing, ou você tem que meio que escolher uma cor primária e basear seu deck nela, sabe? Em questão a esse começo aqui de curva. E aí, quando a gente vai falar que carta CC já é ainda mais extremo, você precisa ter 14 fontes. Se eu peguei uma carta que é branca, branca, eu quero fazer ela no turno 2, eu preciso de 14 fontes, pelo menos, no meu deck. E aí, realmente, isso sem dual é muito difícil. E isso é meio que inviável, você fazer deck agressivo de duas cores no cubo, por causa disso, tá, galera? Quando você bota, tipo, 8 drop 1 no seu deck, metade deles são de uma cor, metade da outra, o cenário que você vai fazer, então, drop 1 no turno 1, e aí, turno 2, fazer 2 drop 2, ele fica meio inconsistente, porque é difícil você alcançar esse limiar de CC, sabe? Essa é a questão. Por isso que os decks são mono, pra você fazer, pra você ter muito drop 1 na mesma cor, você tem que ter uma base de mana muito voltada pra uma cor só, que é pra você alcançar isso aqui. Então, no caso, tanto uma carta custa duas, ou a chance de você fazer 2 drop 1 no turno 2, a condição aqui é você ter 14 fontes no seu deck, é uma parada bem alta. Então, voltando pro nosso deck 9 e 8, por exemplo, se eu só tiver 9 planície, 8 pântano, tentar botar essa carta de custo duplo no meu deck, isso não vai dar certo, tá, galera? É só 2 terços do tempo que eu vou ter a mana correta pra isso aqui. Aí, subindo a curva, a gente vê aqui 2C, 1CC, CCC, né? São 3 mana coloridas, isso aqui, tipo, Goblin Chain Wheeler, por exemplo. As cartas de 1CC é interessante também, porque você precisa de 12 fontes, tá, galera? Isso aqui é uma demanda bem forte na sua base de mana. E aqui que a gente vê que a carta aqui é uma colorida só, com 8 fontes já tá de boa, saca? Então, essa aqui seria a sua cor secundária. Então, se você não tem nenhum fixing, tá jogando no formato de draft normal, você tem 9, então, se seus drop 1 e 2 são da mesma cor, que é a sua cor principal, e é a sua cor secundária, as cartas de 3 mana pra frente, você não vai ter problema com essa base de mana no 9 e 8, saca? Que é a base de mana mais rudimentar possível. Mas aí, se você tentar botar uma carta que é um custo duplo no seu deck, ela vai exigir mais, a não ser que você esteja contente com não fazer ela no turno... no turno 3, né? Aí você deixar ela fazendo no turno 4, é uma fonte a menos, você pode meio que considerar que ela custa 2CC, no turno 5 é mais uma fonte a menos, e assim por diante, né? Vai diminuindo aqui a exigência. Cada turno que passa é meio que uma fonte a menos, você precisava ter no seu deck pra fazer ela com essa consistência. E aí, vai assim por diante, tá, galera? Aqui, 3C já é bem mais de boa, 7 fontes já dão conta. Carta 2CC também exige 11, tá? É mais do que parece, assim. Então, a lição sempre é, preste atenção nos seus custos duplos. E por que a gente fala que não dá pra você esplachar custo duplo, sabe? Quando a gente tá esplachando num formato limitado normal, a gente bota ali entre 3 e 5 fontes, saca? É... Em linhas gerais. E aí eu tenho a carta que custa 2CC, por exemplo. Com 3 a 5 fontes, a chance de fazer ela é muito baixa, velho. Tipo 18%, saca? 24%. Então você vai ficar com o negócio mofando na sua mão. No turno 7, se você tiver 3 fontes, se a carta for custo duplo, você ainda tá no 40%, saca? Então, assim, muita atenção no que vocês esplacham. E aí, sempre que você for pensar em esplachar uma coisa também, eu recomendo... Esse link pra essa tabela, pra esse artigo 1, tá na descrição do vídeo, tá, gente? Salve aí no seu navegador, você que joga na arena. Quando você for fazer o seu deck, pelo menos no começo agora, que você sabe que essa tabela existe, dá uma olhada na tabela, saca? Você vai tentar incluir um splash no seu deck, ver o quanto que isso vai prejudicar as suas fontes primárias de mana, e ver se ainda vale a pena você fazer esses splashes, ver se você vai fazer as suas cartas constantemente. Então, assim, a gente vê a galera esplachando. Puta, eu abri uma bomba vermelha aqui, vou usar 7 planícies, 7 pântanos e 3 montanhas. Não façam isso, porque aí você não vai fazer as suas cartas de 2 mana nunca, sabe? É isso, vocês vão falhar muito a parte do tempo na questão da base de mana. Então, assim, salve essa tabela, voltem pra ela. E pra fins de completude, o que mais tem no artigo? A gente tem... Ah, deixa eu abrir isso aqui de novo. A gente tem cartas douradas, como lidar com cartas douradas. Você separa as cores, e você separa o conjunto de cores, e aumenta tudo por um. Então, por exemplo, teferinho. 1 branco ou azul. Uma carta que seja 2 e branca, precisa de 12 fontes. Isso é no construído, né? Vamos ver no limitado. Então, por exemplo, vamos botar teferinho no nosso deck de draft. O que a gente precisa? A gente precisa de... Uma carta que seria... Se o teferinho fosse 2 e branca, a gente precisaria de 8. No caso, a gente vai considerar como se fosse 9 brancas. Azul, a mesma coisa. A gente vai querer ter 9 fontes azuis. E aí a gente vai querer ter também 13 fontes que façam branco ou azul, tá? Isso no limited não vai importar muito. É mais para o caso construído que a gente vai ter dual lentes. Por que que aumenta 1, gente? Porque o terreno que você está dando uma cor não pode ser considerado como uma fonte para outra, saca? Meu terreno não pode fazer branco e azul ao mesmo tempo. Por isso, esse aumento de 1. Então, assim, se eu tenho uma dual azul e branca, ela pode dar acesso a uma cor, mas não a outra. Então, você precisaria de uma fonte a mais da outra cor, porque essa fonte já está sendo usada para essa cor. Basicamente, é isso. Aí, o outro exemplo aqui que ele dá é a Liesa. A gente abriu Liesa no limited. De quantas fontes eu preciso? Então, aqui no caso, para o lado branco da Liesa, eu vou precisar de 11. Para o lado preto, então, eu preciso de 11 planícies. Eu preciso de 7 pântanos. Eu preciso de 14 terrenos que produzam branco ou preto. Então, até que de boa, assim. Porque a Liesa é cara, né? Se a gente estiver falando de uma carta bem mais color intensive, aí é outra história. Então, assim, é a conta para cartas douradas, beleza? E aí, a gente vai... Cartas híbridas e outro custo de mana X. Aí, é aqui. Ele fala que, tipo, para mágica híbrida, você tem que ter fonte combinada de qualquer tipo. fácil aqui, ele fala... Ele dá umas ideias, tá, galera? Então, assim, fonte incolor, você estava falando de neve, você estava falando de TKS. Aí, eu recomendo dar o artigo. Aqui é interessante. Como contar por Fatlands ou Pathways? É... Isso aqui eu acho interessante discutir um pouco. Fable Passage, num deck de duas cores, se você tem um terreno desse, você pode meio que contar com uma fonte full para cada cor, tá? Um terreno que você escolhe, no caso. Ou isso aqui, ó, Crossroads. Se você está esplachando uma cor, eu também acho que dá para você contar como uma fonte dessa cor. Se você espera comprar uma fonte das suas cores primárias, normalmente, no jogo, aí você pode contar com a Fable Passage como uma fonte dessa cor. O problema de contar Fable Passage e Crossroads como uma full fonte de uma cor é quando você já está jogando com quatro ou cinco cores. Quando você tem dois splashes diferentes, porque você vai meio que ter que gastar isso aqui no primeiro splash. Ele não vai contar para o segundo. Aí eu recomendo um pouco mais de cuidado. É meio que uma questão de arte na sua base de mana. Você tem que fazer uma escolha. Ou você não faz dois splashes, né? E... E o PFA é meio que a mesma coisa. Aqui, ó. O Frank Carson, ele fala para um deck que tem uns custos intensivos, tipo um deck que tem Narset, Collar e Gold Spam. Ele conta cada Fable Passage ou cada PFA como dois terços de uma fonte. Então, se o seu deck for muito puxado no mana, você tem que dar uma... Você tem que considerar isso aqui um pouquinho menos. Mas aí é mais uma questão que é mais arte que ciência, tá? Tap Lens. A Tap Lens, você considera ela como uma full fonte, só que você também não pode considerar ela no turno 1. A gente vai falar disso na hora que a gente tiver no exemplo ali. Então, atenção nisso. E aí, qual o número aceitável de Tap Lens, né? Aí, ele só fala aqui para o deck de 60 cartas. Legal. Mas é, depende do deck. Em suma. Aí, as modais. As modais, ele fala que cada modal que não seja mítica que entra virada, ele considera como 0.4 fontes. E cada modal mítica que entra de pé, ele considera como 0.75 fontes, tá? Não, isso é para número de terreno. Ele conta, ó, a não mítica como 0.8, fonte de cor, e a mítica como uma full fonte de cor. Então, basicamente, se você tiver duas dessas no seu deck de cubo, considera como se fosse uma fonte meia, mais ou menos. E aí, produção de mana. Geralmente, contam o mana dork como meia fonte para cada cor que eles podem produzir. Então, eu tenho quatro hierarca, eu posso botar meio que duas cores branca e azul no meu deck, né? Aí, mana rox 3 quartos de uma fonte. Cardidral, cantripes. Aqui, ó, cada quatro cantripes ele conta como uma fonte de outra cor. Então, se eu boto quatro optes no meu deck, meio que eu tenho uma fonte a mais nas minhas outras coisas de mana, tirando o azul que eu vou precisar de azul para fazer opt. E aí, aqui, scry. Aí, cada vidência barata ele conta aqui como mais de 0.1 a 0.3 pontos de mana. Isso aqui, tipo, eu não recomendo vocês entrar nisso muito fundo para a questão de limited, sabe? Isso aqui é mais questão desconstruída, até o Iasherox e pá. No draft você não vai ter consistentemente esses scry baratos, você não vai enfiar mil optes no seu deck para conseguir realmente fazer uma diferença, saca? Então, bastante atenção, é mais para fins de completude mesmo. Se você tem interesse nessa questão do Construído, eu recomendo você ler o artigo. E aí, tesouros. Tesouro, ele conta mais ou menos um tesouro como um quarto de uma fonte de qualquer cor, tá? Então, se você tiver quatro coisas que faz tesouro, pode contar que você tem mais uma fonte ali para os seus splashes. E aqui decks que tem muitos terrenos ou poucos terrenos. Também isso aqui é mais para decks construídos, tá, gente? Aqui é o exemplo da base de mana, que é o hack dos mid-range no Pioneer. A gente vai, eu trouxe aqui quatro decks de draft para vocês, vamos lá. Então, vamos lá, galera. Esse aqui é o primeiro deck, o mais básico. Orzhov. Então, nossa base de mana, aqui a gente tem sete planícies, sete pântanos, uma senda, senda, trilha, sei lá, conta como uma fonte de cada. A gente tem uma cave, que é essencialmente uma planície para os nossos propósitos. E a gente tem Forsaken Crossroads, também dá para contar como uma fonte de cada. Só que ela não é uma fonte no turno 1, né? Então, turno 1, o que eu quero fazer? Trabem Spector, eu tenho duas remoções que eu provavelmente vou querer fazer depois no jogo. e eu tenho Legends Landing. Então, no total, fontes de mana branca que dão branca no turno 1, eu tenho sete, oito, nove. Eu não posso contar Crossroads, eu não sei que eu tenho na Dral. Então, para todos os propósitos, eu tenho nove fontes. Tá ok. 90% do tempo eu vou conseguir fazer meu Legends Landing ou me atrar bem na Play. Beleza. A gente vai para curva 2. Então, o que eu tenho na curva 2? Adanto. eu tenho nove fontes turno 1, turno 2 eu tenho dez fontes para eu posso contar Forsaken. Então, ótimo, 95% do tempo eu estou gastando meu Adanto. As cartas pretas, eu tenho nove fontes pretas no total. Então, também, 93% do tempo eu estou conseguindo gastar minhas cartas pretas. Olha a diferença que duas Dual já faz no seu deck, saca? Você já não tem mais problema no turno 2, de forma alguma. Turno 3, o que eu tenho que é a chave aqui? Skyclave Apparition, Lurros. A Lurros tanto faz, meu deck inteiro é fonte branca e preta, então ela é essencialmente uma carta incolor para mim. A Skyclave Apparition, a gente viu aqui, eu estou com sete, dez fontes, ah, eu tenho cabira takedown, gente, perdão, eu tenho mais cabira takedown. Eu tinha esquecido de ver isso aqui. Então, na verdade, eu tenho sete, oito, nove, dez, onze fontes brancas. É que isso aqui também não é uma fonte branca do turno um, mas eu tenho onze fontes brancas, que é o necessário, então aqui, 92% seria doze fontes. Então, assim, doze por cento do tempo eu não consigo fazer minha Apparition no turno três, o que está tudo bem também, porque eu posso querer fazer ela depois, saca? Digamos que eu queira fazer, se eu não ligar de fazer minha Apparition no turno quatro, eu posso contar ela como uma carta dois CC. E aí, no caso, as onze fontes já estão bastando, já me dá uma consistência de noventa e cinco por cento. Aí, na curva quatro, eu só tenho cartas em colores, tá bem de boa, cartas em colores, cartas de um pip só, só precisaria de sete, então tá de boa. Aí, na cinco, que eu tenho os custos duplo, né, Witch of the Moors, Elspeth. A Witch, eu preciso de dez fontes, então eu também tô com alguma pequena inconsistência ali pra fazer a bruxa na cinco exatamente, mas aí, se eu quiser fazer na seis, já tá de boa, com nove fontes. E aí, Elspeth, com dez fontes, tá ok, com onze fontes, aliás, né, sempre faço Elspeth. E aí, quando a gente chega na seis, tem o Garhulk e a Coven, que dá pra passar de boa com nove terrenos, 97% de consistência. Então, assim, esse deck aqui tava bem light nos custos, não tem muito calor, não tem muito segredo. Então, dezoito terrenos no total, né, mas eu podia usar isso aqui como uma mágica. E, e é isso aí, esse é o primeiro exemplo, mais suave na mana. Agora, que segundo exemplo, galera? É, um Splash leve. É o que eu falei da teoria lá de não manter o começo da sua curva numa cor só, saca? Então, isso aqui, eu tenho aqui duas duais também, a base de mana, eu tenho uma modal, então, tô usando dezoito terrenos no total, considerando a modal. Um total de cinco planícies, uma Sheckland e uma Shock e eu tenho um total de cinco, dez. Dez planícies, cinco montanhas, duas duais e a Kabira Takedown. Então, turno um, eu quero fazer Aspercent no All Legends Landing, eu tenho, como eu falei, onze fontes que fazem mana branca no turno um, tá suave. Turno dois, eu tenho essas cartas brancas, eu tenho também doze fontes já, né, porque eu vou poder considerar o Clifftop Retreat e a Kabira, treze fontes, então assim, não tem problema nenhum. A Royal Eruption, provavelmente é uma carta que eu não queira fazer no turno dois, eu vou querer guardar pra mais tarde, porque com sete fontes vermelhas só, eu só consigo fazer a Royal Eruption 85% do tempo, mas é uma carta que eu quero deixar pra depois mesmo, então não tem problema, ela tá aqui. Se isso aqui fosse uma criatura vermelha que obrigatoriamente eu quero fazer na dois pra tirar o máximo de valor, não é uma boa ideia, tá galera? então essa é a ideia do Splash, você quer Splashar cartas que você não se importa tanto com o timing pra poder se aproveitar do fato que você pode não ter essa fonte antes, tá? Então assim, por isso Splashar, se eu tivesse que uma Rarilda, por exemplo, ou sei lá, uma Magda, uma criatura que é boa no turno dois e não tanto depois, não é um bom Splash, isso aqui é um bom Splash porque eu posso fazer isso depois sem preju, provavelmente eu até prefiro fazer isso depois, eu quero desenvolver minhas criaturas cedo no jogo, eu vou fazer isso no mid-game no mesmo turno que eu faço uma outra criatura pra tirar um bloqueador da frente e exercer pressão, porque é o meu plano de jogo. Curva 3, a gente tem Adeline e Skyclave, mas como falamos, com 12 e 13 fontes tá suave, né? Eu tenho 12 e 13 com a cabida Takedown, que é o que a gente precisa pra fazer constantemente, então assim, eu tenho uma Adeline e a Adeline é uma criatura que eu quero fazer na 3 todo jogo, você quer fazer uma Adeline na 3 todo jogo, você tem que ter 12 planícies no seu deck, meu anjo, tipo, na verdade você tem que ter 17 planícies no seu deck, mas enfim, com 12 planícies você tá garantindo uma chance alta, menos que seu deck vai ter uma certa inconsistência. E aí eu tinha Laília também na 3. Laília é uma boa carta na 3, com 7 fontes eu não tô exatamente consistente, eu tô com 90%, o ideal seria 94, né? Mas tá de boa, sim, eu posso fazer ela depois também, às vezes fazer ela depois é até melhor, no turno 4, por exemplo, porque você pode flipar um terreno do topo e já jogar, ou flipar um drop 1 e já jogar depois o combate. Assim, até se eu tivesse a opção de fazer outra criatura na 3 e a Laília na 4, seria melhor. Então também não tem problema, ela meio que se justifica da mesma forma que a Royal Eruption. E aí por fim, Blade Historian, nesse deck é essencialmente uma carta incolor, porque todos os meus tenentos fazem branca ou vermelha. E Showdown of the Scouts, voltando aqui então, pra fazer Showdown eu quero ter 8 fontes vermelhas, eu quero ter 8 fontes brancas e eu quero ter 12 fontes brancas ou vermelhas. Showdown é uma carta que eu não necessariamente quero fazer na 4 também, né? Showdown, o ideal é você ir jogando suas outras coisas, quando você acabou seu gás, você faz o Showdown porque você já vai ter mais mana pra fazer mais mágicas. Então assim, Splashando cartas vermelhas que não necessariamente precisam ser jogadas na curva, que é o ideal pra quando você Splash uma carta. Se a sua carta do Splash só pode ser jogada, ou só é maximizada jogada naquele turno certo, ela não é um bom Splash, tá galera? Próximo deck, aqui a gente tem um deck quase Monoblack, Splashando algumas cartas vermelhas, então vamos lá. Aqui o rolê de ganância, tá gente? Então, vamos ver as bases de mana cada vez mais ousadas. O que eu tenho aqui? 17 terrenos, eu tenho uma, duas, três, quatro, quatro duais, tá? Summit, Fable Passage, um Path e a Hounded Reade. Aí eu tenho oito pântanos, eu tenho um castelo de Locktrain, eu tenho uma Trakenuma, então são dez pântanos basicamente, duas montanhas, Sokenzan, e é isso, duas montanhas de Sokenzan. Então vamos contar de novo, fontes pretas, fontes pretas no turno um, primeiro, Shamblingast, quantas fontes pretas eu tenho no turno um? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá ok, pro drop um eu quero nove fontes, então o Shamblingast tá ok. Turno dois, eu quero fazer Jadar, vai dar certo? Eu tenho então, duas, três, onze, doze, treze, quatorze fontes pretas no turno dois, tá ok pra Jadar. Eu quero fazer Crocha na dois, quanto que eu preciso? Eu precisaria de dez fontes vermelhas, dez fontes pretas e quinze fontes vermelhas ou pretas, eu não tenho dez fontes vermelhas aqui nesse deck, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, mas eu não necessariamente quero fazer na Crocha na dois, inclusive qualquer outro drop dois pra eu fazer na dois é melhor que Crocha, Jadar no Priest, Priest, barata, Tenage on the Dog é o Life, Crocha é a mesma coisa que você quer fazer mais tarde no jogo quando o seu oponente só tem uma carta na mão, então aqui, mais uma vez, isso não é um problema. O que eu tenho na três? Fable of the Mirror Breaker, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fontes, pra uma carta 2C, sete fontes, noventa por cento do tempo, idealmente eu tinha oito, mas ok também, dá pra viver com isso, e aí eu tenho Ayara, primeira de Locktrain, pra uma carta CCC, eu quero ter 16 fontes no meu deck, tá, eu não tenho 16 fontes pretas aqui, eu tenho três, onze, doze, treze, quatorze, quatorze fontes pretas, então assim, 18% do tempo eu não consigo fazer ela na três, pra mim isso tava tudo bem, sabe, porque eu tinha outros drop três que eu tinha prioridade sobre ela, Paladio Mir, Connections e Fable, né, ou se eu fizesse Prist na dois, eu queria fazer umas outras criaturas pequenas, pra já começar a ativar Prist, mas enfim, se eu considerar ela como se ela fosse um Torbran, um CCCC, catorze fontes são necessários, foi esse o raciocínio que eu fiz, tá galera, eu pensei, bom, eu não ligo de fazer a Ayara na três, então eu vou aceitar um pouco de inconsistência na Ayara, pra eu ter mais consistência pra fazer a Fable, eu podia, ao invés de, tipo, tirar uma montanha, botar um pano a mais, ter um pouco mais de consistência aqui, talvez até só cortar a Fable Pest se eu quisesse jogar só com Prosper, sabe, aí eu não usava nenhuma montanha, aí eu tinha certeza que eu ia fazer ela na três, porque eu não ia ter fonte só vermelha no meu deck, mas aí eu provavelmente não poderia usar nem Fable nem Cross, então foi a escolha que eu fiz. Aí a hora que a gente chega na curva quatro, a gente tem essas cartas de duas preta preta, precisa de onze fontes, tá suave, e a gente tem Prosper, que eu preciso de, o Prosper é uma de cada, eu precisaria de oito vermelha, oito preta, como eu falei, aqui eu tenho só sete vermelhas, né, quatro, cinco, seis, sete, então um pouquinho de inconsistência em Prosper também, mas não tem problema, porque eu tinha Black Market Connection, eu teria Shambling House, eu poderia fazer um tesouro também, pra me dar uma acelerada, então não estava tão preocupado com isso. Aí chegando na curva cinco, eu tinha as cartas de cinco preta preta, dez fontes ali, já garante, Massacre Worm, que é três, e três pretas, ele pede aqui onze fontes, então também estava suave, e achei o Dread ali no topo, sua Vona também com oito pântanos, já garantia ela. Então assim, como incluir essas cartas, dá pra você esplachar, tipo assim, você não precisa estar necessariamente de Monoblack pra jogar de Ayara, isso eu quero dizer, mas você tem que ter muita dual, senão você não vai conseguir botar suas cartas vermelhas. Ah, e faltou também o Escape da Crocha, gente. É que Escape da Crocha é uma coisa que eu não ligo de fazer um turno quatro também, mas assim, supostamente, pra você escapar a Crocha constantemente no turno quatro, você teria que ter doze fontes de cada cor no seu deck. Isso é meio impraticável, né? Mas também não é uma coisa que você precisa fazer no turno quatro, então tá suave. E aí, por fim, uma última lista aqui, agora aqui no caso é o contrário, um deck quase Mono Red, Splashando Preto. É meio que o mesmo princípio, tá, galera? Então, primeiramente, Drop Zoom, quantas fontes vermelhas eu tenho na 1? Isso aqui não conta, eu tenho quatro, cinco, nove, dez, dez fontes vermelhas no turno 1, tá suave. Aí, qual que é uma ideia aqui? Eu queria também poder, se eu fizesse uma vermelha virada no turno 1, eu poderia fazer dois Drop 1 na 2, que é uma coisa que eu considerei, porque aqui eu tenho, tipo, três Step Land, quatro fica o Castelo, se não tiver Montanha. Então, a consideração de fazer dois Drop 1 na 2 já é bem importante pra mim nesse deck, eu precisaria de 14 fontes vermelhas pra chegar nisso. E se a gente somar todas as fontes vermelhas, eu acho que esse é o número, dois, sete, onze, doze, treze, quatorze, exatamente. Então eu tinha 14 fontes vermelhas pra poder fazer duplo Drop 1 na 2. Aí, Power Word Kill, voltando pro raciocínio lá, é uma carta que eu não necessariamente preciso fazer um turno 2. Eu só tenho quatro, cinco, seis, sete fontes pretas no deck. Mas Power Word é uma carta que eu quero fazer depois anyway, porque a chance de eu fazer uma 2 aqui é de 15%. E aí, eu tenho Pyromancer e Fênix, então, cartas de custo duplo, né, são mais elegentes, como a gente viu, e eu tenho os P.F. Nightmare. Então, sete fontes, eu tô fazendo 90% do tempo, eu tô fazendo Pesadeu de Auspeth ali no turno 3. E a gente tem Prosper também, o Prosper eu preciso de sete fontes pra fazer consistentemente. Esse que era o que eu tava querendo aqui, né. E aí, Torbran, galera. O Torbran, como a gente viu lá na Iara, o deck passado, precisa de 14 fontes, que é exatamente o que a gente tem nesse deck. Então, assim, dá pra você esplachar preto no deck de Torbran? Dá, saca. Torbran não é uma carta necessariamente monohead, de mais cuidado. Então, aqui, no caso, eu tinha 4 duais nesse deck, é o que permite eu fazer isso. Daria pra eu fazer essa mesma coisa com uma dual só? Provavelmente não. Então, eu teria que eu tirar o preto do meu deck, ou desencanar de Torbran, e aceitar uma inconsistência, sabe? Eu poderia botar um monte de drop 1 preto, um monte de drop 1 e 2 preto aqui nesse deck? Também não. Assim, minha curva preta começa na 3, e são cartas que eu não me importo tanto em fazer um pouco atrasado, saca? Power World é o SPF Prosper. Isso que permite essa construção, galera. Então, assim, mais uma vez, salvem essa tabela. Quando vocês forem construir seu deck, se perguntem quais são as cartas que vocês têm que fazer naquele turno, quais são as cartas que você pode fazer depois. priorize terrenos no draft, especialmente no cubo, e edições normais também, e tente o máximo, sempre que possível, tente... Por que é bom achar a cor aberta? Porque você vai poder enviesar seu deck pra aquela cor, isso vai facilitar você construir sua base de mana, sabe? Quando você tem essa capacidade de ir mais fundo numa cor e esplachar outra, mais potente é seu deck porque você vai indicar menos. Então, assim, alcance esses números aqui. Muita atenção, especialmente na curva 1 e 2, pra não ficar muita salada. Drop 1 de duas cores diferentes, drop 2 de duas cores diferentes, em suma, é bad. Beleza, galera? Qualquer dúvida que tiver restado sobre o assunto, manda aí nos comentários. Satisfação em responder e ajudar. Quem puder ler em inglês, leia o artigo de Frank Karsten, vai estar aí na descrição do vídeo o link. Espero que tenha sido mara... Espero que tenha sido útil. Valeu, até a próxima. Beijo no coração.